Neste momento está ali no campo de jogo, no torneio de liga de futebol, está ali na todo lugar, atrás de nós, os jogadores, neste momento estão no meio-final e encontram uma pessoa que... Adilson dos Santos, boa tarde, bem-vindo neste programa de Letra das Ilhas TV. Ah, boa tarde, estou direto. Estou direto. Está bem. Bom, neste momento, no Satojabu, que eu vês, é relacionado com o futebol, como agente de jogadores de futebol. Sim, minha agente, até de hoje onde decidi, não quer dizer como modificar a minha profissão, mas adquirir mais uma profissão naquele que eu estou fazendo, não é? Muito agradeço, meu empresário de jogadores, é o que eu estou fazendo e agradeço mais, isto é, mais do que eu estava fazendo antes, que é a parte de gestão, recrutamento, etc. Então, eu queria assim, muito baixo de recrutar jogadores e que eu queria assim, que é, digamos assim, a business, como de fazer que nem assim. Porque, no teu olho, já te ouvês, jogadores a serem vendidos por preços enormes, mas é sempre jogadores estrangeiros, mas o que eu queria bem pôr aí, nomes de jogadores de cabo-verdeanos também na tabela? Olha, quero assim, é um sonho, não é? Era de cabo-verdeanos bem classificado, isso depende só de um agente, mas sim de um, digamos, um trabalho entre um agente e os jogadores. Então, para ser bem classificado mundial em termos de dinheiro, não é? Do que nós estamos gostando da OEA, um jogador tem que ser completo, não só de jogar bom futebol, tem que ter, digamos assim, técnica, mas também mental é muito importante. Então, hoje em dia, ser jogador, um futbolista, não é só ter talento, não é? Mas sim também ter disciplina, são coisas que o agente pode ajudar a um jogador alcançar, se explota mais que ele crê. É verdade. Olha, a maneira que eu trouxe a ideia de bem começo com a jogadora de ser um agente, um empresário e agente de jogadores de futebol. Bom, eu dou conta de fazer que nem assim, eu quero fazer a mesma coisa no recrutamento, no recrutamento de trabalhadores, vou ter que falar mais, vou ter que adquirir confiança, e a razão que eu decidi em bem-pesar-me ali é que me dá para te espiar outra coisa, não é? De fazer, o recrutamento de fazer os últimos 10, 10, 12 anos, então eu quis adquirir mais uma função naquele ponto de fazer, modo, isto é dizer, se vou que me modifique cá, vou que eu morrer. Então, a minha ideia era fazer aquilo lá e me focar mais em jogadores de cabo-verdianos, jogadores com, mesmo de cabo-verdianos, bom, ali na Europa se tem cabo-verdianos, muitos dás, mas a minha foca é mais de cabo-verdianos, mesmo lá de cabo-verdianos, percebes? Não estou para poder dar-me mais uma ajuda para subir na Europa, e para subir também nos cabo-verdianos. E já vou algumas vezes no Facebook, que vou bem mesmo lá para cabo-verdianos, para recrutar jogadores, qual é que é a reação das pessoas por lá? É sempre bonito, é receber com muito amor, carinho, e botar mesmo que o cabo-verdianos, o jogador cabo-verdianos, mesmo gostar, mesmo querer ser o jogador. Então, ele é um acto de bondade, é muito grátis, e é uma coisa que estamos alegres, não é? focar para o bom povo, focar para a boa cultura, e depois, não dizer, não falar a verdade, se cabo-verdianos, nós tudo ganhamos. E quantas pessoas que Djabo tem dentro, contratado? Gringas sim, hoje, digamos, hoje oito, nunca pôr a dizer bem ainda, digamos, gringas sim até oito, batido bem mais, e a surpresa também ser um dos dias, nem a Facebook. Porque hoje ainda você bem de viagem, por assim. Pois é, pois é, hoje onde vou para Portugal, e lá me tem jogadores que me tem de vacina oficialmente, já se tem que ser proposta de ir na Holanda, e hoje me tem de vacina para lá, que é para aquele fim. Mas nunca pôr a dizer, hoje vou que a te pareça, nunca te chave saber como é que galinha de povo. Até fica uma surpresa de Adilson, mas não se sabe, mas tem a ver com os jogadores de futebol. No Santo Diabo, neste campo de futebol, tinha os jogadores de cabo-verdianos, outros também que vêm de fora, isso quer dizer que você está ali com o olho já mirado em algum jogador que está ali? Sim, onde é quando está 24x7 agente, então, aquele jogador que precisa da minha atenção, sempre me dá a minha atenção. Agora, Belém mais é como adepto, mas é para apoiar o cabo-verdianos, o torneio de cabo-verdianos, e coisa bonita. E a maneira que isto aqui não funciona, bobo também para os jogadores, ou o jogador também pode reagir para o bofla, se a minha está com vontade na Sina com Adilson? Ambos os lados, ambos os lados. Bom, tem jogadores que te procuram, bobo a te procurar, mas o torneio deve ser uma coisa que... ele tem que acontecer. A mim pode falar de um jogador que não tem intenção para o Sina, mas a mim. E mesmo assim, mesmo ter um jogador na Eindhoven, uma pescada na Portugal, ele passar seis meses fechado o contrato de jogar, não consegui nada. Não assinado só depois de seis meses. Então, a mim, o torneio, é que me tem que... posto de Sina, não. Ele é uma coisa que tem que ser voluntariamente, ele é uma coisa voluntária, tem que ser... Ambos os lados têm que crer. Estás a ver? Então, vou poder... Entrar, tudo bem? Por exemplo, ele é lógico, vou poder... vou poder adquirir um contrato à base de confiança. Já agora, então, a Xandexab termina... Então, já disse a sucesso, mas a Xandexab termina. Últimas palavras, por favor. Olha, muito obrigado. Pensem a atenção, vou poder fazer bom trabalho, talvez o Boca do Viteu, mas... Lindo ao Rotterdam, não estou muito grátis. Vou poder fazer o que vou fazer, continuar. Uma garotinha assim, já me ame, tchau, gente, dá uma entrevista, essa é a primeira vez que me dá, outra vez, desfóri-me ali. Olha, continuar, não é grátis, e acabou de esquecer, vou poder fazer o bof-bof. Gente na casa, vos outros tudo, vai dar um like, lá no Facebook, e no abonamento também, vos outros, ser sócio, lá no YouTube. Obrigado. isso é muito bom, obrigado Adelson. E assim também, ele não está fazendo uma entrevista e ao mesmo tempo, até dá uns palavras amáveis, também um apoio. Obrigado. Nada. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. E assim não te deixa, Adelson dos Santos ali, com atenção no futebol, realmente não está na Facebook, não está na YouTube, vocês vão lá no YouTube, vocês fazem uma subscrição, apoia este canal, e reforça ele mais. Meu nome é Joyce, minha missão é de Holanda, e missão é de Tavô. Um recupido para uma grande festa, que é dia 22 de junho, na Club Costa, de Letras Ilias TV at France. Lata tem grande artista, e espero lá. Vim, gente. Tchau, tchau, tchau.